Onde a Brasil Paralelo já está presente? Estamos em todos os estados brasileiros. Veja esse mapa. Cada ponto representa uma cidade com a Brasil Paralelo presente. Em números, estamos presentes em 90% dos 5.568 municípios do país. Mais de 600 mil membros acompanham o nosso conteúdo. Mas isso não basta para a nossa missão. Tudo começou em 2016, de forma independente, sem dinheiro público do YouTube ou de patrocinadores. Só queríamos uma coisa, levar conteúdo de qualidade para milhões de brasileiros. Ainda não sabíamos como, mas acreditávamos que onde há vontade, há um caminho. Na nossa primeira sala, não cabiam nem cinco pessoas. O dinheiro era de empréstimo e alguns equipamentos eram emprestados também. Os recursos eram escassos, mas a nossa criatividade não. Com força de vontade e reunindo centenas de pessoas comprometidas, sete anos depois, nossos ideais não mudaram. Queremos alcançar o coração de todos os brasileiros. Nunca podemos esquecer que sim, é possível resgatar o orgulho pelo próprio país. A série Brasil, a última cruzada, nos mostrou isso. Descobrimos que é possível ensinar temas complexos, de forma simples. A trilogia Pátria Educadora, destrinchou o problema educacional que aflige nosso país e levou um conteúdo jamais evidenciado até então para mais de 15 milhões de pessoas. Decidimos ser porta-vozes de temas que julgamos fundamentais, como a família, o matrimônio, a maternidade e outros assuntos abordados em nosso especial de Natal. Temas estes que muitas vezes deixamos de lado em meio ao barulho do dia a dia. Hoje, já são mais de 100 produções originais, milhões de visualizações e milhares de vidas transformadas. Isso só foi possível porque colocamos em prática a vontade de transformar o país em que vivemos. Porque pudemos contar com mais de 600 mil membros assinantes, trabalhamos incansavelmente para que todos os brasileiros retomem seu amor, orgulho e esperança no Brasil. Não acreditamos que a melhor saída para o nosso país seja o aeroporto. Dificuldades sempre existirão. A história nos mostra isso. Mas, no fim, quem vai escrever os registros dos tempos em que vivemos serão aqueles que estiverem firmes em seu propósito. Por isso, queremos reforçar nossa missão. Seguiremos firmes no resgate dos bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Porque onde há vontade, há um caminho. Somos 600 mil membros num país com mais de 200 milhões de habitantes. Há muito mais a ser feito. Faça parte dessa história. Torne-se membro da Brasil Paralelo e comece hoje mesmo a aprender com os nossos conteúdos exclusivos, nos quais você pode confiar. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.